Fala aí pessoal, beleza? Tadão aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje estamos aqui com 900 bônus points e 900 dólares Mas hoje o vídeo vai ser somente com os bônus points Vocês vão ver diferente né? Eu sei que vocês gostam de dar uns vídeos assim Pra ver, vamos abrir de todas Todas, todas aqui ó Cada uma Pensa, na caixinha dessa aqui ó Que equivale a mais ou menos 1 dólar e meio Ganhar uma faquinha 235 dólar Só imagina, a porcentagem é muito baixa Entendeu? Mais tempo ou 1 Mas antes Antes, antes, antes Antes começar o vídeo de qualquer maneira Vamos pegar aqui ó Cinquentinha, cinquentinha Com quem não quer nada Cinquentinha pra 200 Tá ligado? O que aqui ó Vou pegar aqui 200 Não, 200 mesmo Vamos pegar essa Brightwater aqui Bora Bora, bora O quê? Tá de palhacitos? Bro Mas tá bom Vou fazer o... Uma brincadeirinha com essas aqui Mas vai que vem e ia ser bom né? Lembrando, corte 7 frames de ativo Beleza? 8 frames de ativo Deixa eu conferir aqui 8 frames de ativo Me enganei 8 frames de ativo Beleza? Lembrando Depósitos Acima de 1 dólar Pode preencher o formulário aí na descrição Que vai tá ganhando um brinde ó Top Top Beleza? Então bora pro vídeo A partir de 1 dólar Você pode preencher lá E ganhar seu pixel Seu skin Demorou? Vamos simbora Galera, 900 bonus points Tem diversas opções Não é muitas Como Dólares E dólares é muito mais caixa Olha só Mas então Gente Tem Bonus Case Operation X-Dog Zeus Case Niko Bip Monese E sim Todo estilo Galera, eu gosto dessa caixa aqui ó Abre só uma É Podia vir a falecer Mas tá bom Não tá Podre Não tá bom não Tá podre Preciso falar mais alguma coisa? Já começando com 123 dólares Com o quê? Fala pra mim Fala Bem altinho Bem altinho Wettfried Aqui é frame in frame Moxinha Pra falar um Nossa palavrão Caralho Mas... Só foi falar Eu sou animado demais com essas caixas Porque sempre dá bom Entendeu? Sempre Deixa eu ver Vou dar uma chila Integrar ali Eu não lembro se ela tá valendo muito Ah Ela já foi muito cara Mas tá bom É uma skin bonita pra caramba Que de simple Simple Nova AK? Não 3 dólares 3 dólares Se não me engano 2 De... Mones 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 5 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 6 5 5 6 5 6 6 7 7 7 7 8 7 8 9 9 10 11 11 12 11 12 9 11 12 11 12 12 12 12 13 12 12 13 13 14 14 15 16 15 15 Seba Cobalt ia ser melhor Ou Poseidon 14 Abri mais uma Parou? God Mais uma faquinha para a conta 83 É barata É, mas Melhor do que nada Mais uma faca, não deixa de ser uma faca Tem que ser um Mude 13 dólares E para finalizar aqui Vamos abrir aqui uma Operation Ai Ai Nossa Senhora Tá good Galera 1026 acho que não dá para abrir, não dá Acho que é 2 e 20 2 e 20 Acho que é 2 e 29 Galera Começamos 900 bonus points Estamos saindo 300 dólares Vamos fazer um negócio de 1 terço Dos bonus points E ganhando 300 dólares Totalizando ali uns 1.100 Ah, excelente Entendeu? Esse aí foi o vídeo da abertura Só de bonus points Beleza? Galera, não se esqueça de usar Forte 8 frente na área do seu PowerPoint Não se esqueça Faça sua fézinha aqui Para que você tira uma faquinha Você viu ali Abriu umas 4, 5 caixas ali E duas facas Duas facas Entendeu? Então vamos embora Bora para cima Tamo junto Valeu, valeu Tchau Tchau